Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre um romance latino-americano e eu estou me referindo a Bonsai do Alejandro Sambra. Quis começar a ler Sambra pela primeira obra dele, o primeiro romance pelo menos, porque eu já tinha os outros três e me faltava esse, aí descobri que esse era o primeiro dos quatro, né? E aí eu comprei para começar por esse, vou ver se eu pedeço a ordem cronológica, para tentar perceber uma diferença na escrita do autor, né? Se é que há, né? E eu gostei bastante, já digo logo de cara que eu gostei bastante, isso aqui é uma novela, né? Uma história super curta, em uma sentada, assim, de duas horas a gente lê essa história. Eu gostei bastante pela proposta. O título diz muito sobre a obra em dois sentidos, né? Há duas metáforas aqui relacionadas ao Bonsai. Mas vamos ao enredo primeiro, né? O que é interessante é que essa obra, no primeiro parágrafo, já tem o fim, né? No final ela morre e ele fica sozinho, ainda que na verdade ele já estivesse ficado sozinho muitos anos antes da morte dela, de Emília. Digamos que ela se chama ou se chamava Emília, que ele se chama, se chamava e continua se chamando Júlio. Júlio e Emília. No final, Emília morre e Júlio não morre. O resto é literatura. Assim começa essa obra. Então a gente tem esse começo, que já entrega o fim, e depois a gente tem o começo deles, e como foi acontecendo, como terminou, e depois o que foi acontecendo com cada um isoladamente, né? Até que ele toma conhecimento da morte dela. Não é explicada a morte dela, né? Porque como aconteceu... a gente sabe como, mas assim, as motivações de tudo a gente não sabe. Mas isso também não importa. O que acontece aqui? Eles se conhecem, jovens, né? Isso a gente vai descobrindo depois. Eles se conhecem ainda, acho que na faculdade, e se relacionam, né? Tem uma relação muito pontuada por sexo, de qualidade, segundo eles. E o que é bem interessante, que o relacionamento deles é pontuado por obras literárias. Então os dois mentiram referências literárias, né? Os dois mentiram que leram Proust, um mentiu para o outro. E aí eles, em alguns momentos aqui, eles transam e fazem referência a Madame Bovary, né? Dizendo que se ela fosse contemporânea, faria melhor do que fez lá no século XIX. Então há várias referências literárias aqui. O que importa aqui é essa narrativa bem contemporânea, que deixa a gente preso o tempo todo. E a gente lê em duas horas, não só porque o livro é pequeno, mas a narrativa aprende muito, né? E eles têm essa história de amor, bem tórrida, poderia dizer assim, mas bem intensa. E essa história começa a ficar balanceada quando eles compram, tem uma planta, associam, usam como metáfora uma planta, né? Comparando a planta ao amor, ou seja, aquela famosa metáfora, né? Planta o amor, que o amor é como uma planta que precisa ser regada, cuidada o tempo inteiro para não morrer. E aí o relacionamento deles começa a fenecer diante dessa perspectiva. Então, essa é a primeira metáfora do bonsai. A outra metáfora está na própria obra, não sei se dá para vocês, vocês não vão conseguir ver. Mas aqui, ó, na capa, essa parte aqui que eu estou marcando com o dedo, ela é toda picotada. Ou seja, se a gente quiser destacar essa parte, e aqui por dentro, ó, tem todas essas marcações para recorte, né? Como se a obra estivesse na acabada, né? Isso aqui determina o corte para ela ficar desse tamanho. Então, é como se a gente também pudesse cortar, podar o livro e deixá-lo menor. Porque, olha, a gente lê rápido, porque a história é curta, mas olha a mancha. A mancha é só aqui no centro, de modo que a gente pode cortar aqui e aqui, picotar aqui. Como a gente faria se estivesse cuidando, desenvolvendo, crendo, não sei qual é o termo adequado. Como se a gente estivesse cuidando de um bonsai mesmo. Então, essa é a segunda metáfora. O amor deles e a própria obra, né? Como se fosse uma metalinguagem, diria, né? Ah, nas leituras de janeiro, eu disse, né? Eu estava reclamando de uma sinopse que tinha spoiler. E disse que há obras em que não há problema ter spoiler, porque não atrapalha tanto. Isso aqui é um exemplo. Aliás, a graça da obra já é a narrativa, já é começar assim. Então, no primeiro parágrafo, a gente já tem o fim, a gente já sabe o que acontece. A gente tem outros exemplos também, de algo parecido. Histórias que, no título, já consta todo o desfecho. Por exemplo, Crônicas de uma Morte Anunciada, Memórias Póssimas de Brás Cubas. Normalmente, esse tipo de obra, que logo no começo ou logo no título já traz, já entrega tudo. Normalmente, essas obras têm uma narrativa que é muito boa. Porque o leitor tem que ficar preso à história, né? Se o fim já foi revelado, como é que o autor vai fazer o leitor ficar preso à história? Com a narrativa, muito excelente. Tem que ser muito boa. Pelo menos, para mim, o que mais conta na obra de literatura é a habilidade narrativa. É o que me interessa mais, né? Como as histórias são contadas. O grande barato aqui é como é contado. É isso que eu falei da narrativa. Por quê? Porque o enredo já foi dado. Foi isso. Isso já está no primeiro parágrafo. É uma história de amor dos dois. E que é contada meio que em flashback, em média res, como preferir. Porque vai indo e voltando de maneira sincrônica e diacrônica também. E o que é legal aqui é a metáfora do bonsai e essa narrativa, né? Porque se não fosse isso, o que seria essa obra? A história de amor de Júlio e Emília. Só. Uma história de amor que termina antes de ela morrer, mas quando ela morre ele sofre ainda assim. Isso. Muito simples. A gente tem um narrador em terceira pessoa. E esse narrador é bem engraçado, porque ele é um narrador onisciente, onipresente, onipotente, diria. Que vai apresentando os fatos, como eu li assim no primeiro parágrafo. Já viu que foi dado. Ele vai apresentando os fatos, mas às vezes ele adianta um pouco os fatos. Às vezes aí ele mantém o ritmo, né? Do acontecimento. Depois flashback, depois adianta para o futuro. Ou seja, ele vai manipulando bem os personagens. É uma manipulação total. Isso lembra um pouco a nação do século XIX. Tipo de Machado de Assis, de Freud, de Flaubert. Flaubert não. Stendhal, Victor Hugo. Que eles criam aquela proximidade com o leitor e vai manipulando os personagens. Ou as personagens. Aqui não há essa proximidade com o leitor, mas há uma manipulação dos personagens. E ele vai narrando tudo de maneira bem resumida e discurso indireto a maior parte. E a gente pensa, nossa, mas está muito corrido. A história vai ficando distante. O risco de uma narração indireta é esse distanciamento entre leitor e personagem. A gente não se apegar aos personagens. Só que isso não acontece aqui. Então, ele faz muito malabarismo, o narrativo. Então, ele faz esse distanciamento, manipula, mas não perde o ritmo. A gente não se sente distanciado dos personagens. Da Emília, do Júlia. A gente sabe o que está acontecendo. E a narrativa é sincrônica, diacrônica. E a obra é muito enxuta. Então, tudo acontece assim. E só pelo primeiro parágrafo a gente já tem ideia do que vai ser o resto. Conforme eu li para vocês. Pelo primeiro parágrafo a gente já percebe que não é uma narrativa linear, simples. Que a narrativa vai dar uma sacudida na gente. Eu adorei. Adorei. Então, para mim, resumindo, apoiando, duas coisas muito interessantes na obra. As duas metáforas do bonsai e a forma de narrar que tem várias peculiaridades. Sincrônica, diacrônica, média resa, já entrega o final, o ritmo, o discurso indireto que não distancia. Tudo isso. E o tamanho, assim, é na medida. É a obra enxuta, linguagem contemporânea. Linguagem contemporânea, história contemporânea. E forma de narrar contemporânea. Sem explicar demais, sem descrever demais, se até é o que é realmente necessário. Então, é uma forma concisa, mas está tudo ali. O que é necessário está aqui. Como se fosse uma depuração. Como se ele tivesse chegado à essencialidade do que ele queria dizer. Certo? Então, essas são as minhas impressões e as minhas expressões sobre essa obra. Se você já leu essa obra, deixa aqui nos comentários. Vamos continuar conversando. Se não lê ou quer ler, por favor, comente também. Vamos interagir. E estou com o cabelo aqui, tá bom? Então, curta o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E a gente vai se falando, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.